Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro nosso canal. Convido todos vocês pra acompanhar aqui mais um vlog aqui do meu dia. Espero que estejam todos bem, todos na santa paz de Deus. Comigo está, graças a Deus. Tirando um pouquinho essa voz, né, que tá... Eu tô um pouquinho rouca, gente, que acho que por conta do clima, ao mesmo tempo, tá bem quente aqui, né? Aí acaba ficando assim. Mas, enfim, minha gente, vou gravar um pouquinho do meu dia aqui hoje pra vocês. Hoje eu tô de visita aqui em casa, né, minha gente? Minha mãe, vocês já conheceram ela aqui, eu já mostrei uma vez aqui, né? Ela veio me visitar. Ela chegou antes de ontem, né? Infelizmente já vai embora amanhã, né? Porque ela veio com meu irmão, ele também estuda, enfim. Aí não pode passar muitos dias. Mas é isso. Aí, minha gente, tô cuidando aqui. Fui deixar a Laurinha na escola, né? Porque hoje é segunda. Fui deixar a Laurinha na escola agora. Aí voltei, vou cuidar aqui nas coisinhas, fazer um almoço assim pra gente. Ai, é isso, minha gente. Vou só dar uma organizadazinha. A casa não tem bagunça não, gente, ó. Tem a louça, tem... Eu já lavei ontem de noite, vou só guardar aquela ali. Tem um pouquinho que a gente tomou café agora. Aí tem só as coisinhas pra guardar ali. Esse aqui é meu irmão, gente. É meu irmão caçula. Ramon, dá um oi pro pessoal do canal aqui. É meu irmão caçula, gente. Caçula? Tá só Joel em casa porque ele estudar à tarde e as meninas estudam de manhã, né? É Laura e Vitória. Tá a dona Pipoca aí. Não é dona Pipoca? Vai brincar com Joel agora. Ela ama fazer folia com Joel. Ó, gente. Minha mãe acho que tá pro quintal ali, gente. Elas tem uma saizinha aqui. Enfim, eu vou começar a fazer o almoço aqui também, gente, ó. E hoje eu vou fazer... Não sei se vocês conhecem, vou fazer um munkunzá. Munkunzá salgado. Tem até um milho aqui que eu já coloquei de molho. E vou colocar pra cozinhar. Agora, como só tem uma panela de pressão, não dá pra cozinhar o feijão que eu vou fazer com fava. Essa fava, inclusive, foi minha mãe que trouxe pra mim, ó. Tem dois tipos de fava aqui. Essa aqui que chama fava mulatim e tem a outra fava branca aqui também dentro, ó. Quem não conhece a fava também, a fava é um grão, uma vargem que a gente... Que aqui a gente come como se fosse substituindo feijão, sabe? Na refeição, entendeu? Aí hoje eu vou fazer o munkunzá com fava, né? Vou colocar a fava pra cozinhar. Aqui tem... Aqui foi o que eu comprei agora, não é que eu comprei? Costela pra colocar e tripas também pra colocar no munkunzá. Enfim, eu vou colocar o milho já pra cozinhar, porque eu só tenho essa panela de pressão. Aí depois eu já deixo a fava de molho aqui. Depois que o milho cozinhar, eu tiro e coloco a fava. Porque não dá pra cozinhar os dois juntos, não cabe, né? A panela é pequena. Aí tá aqui, gente, ó. Eu já escorri a água, já lavei. Esse milho a gente compra já assim no mercado quebradinho, ó. O pacote. Que é o milho pronto pra munkunzá. Enfim, eu vou colocar pra cozinhar agora. Colocar a água aqui na panela. Aí fazia tempo que eu tinha comido munkunzá, gente. Eu disse, não, vou fazer hoje pra gente almoçar um munkunzázinho. Pronto, aqui eu já coloquei o milho. E aqui eu vou deixar a fava no cantinho de molho, né? Enquanto o milho cozinha. E já vou preparando também, cortando essas carnes aqui. Gente, eu desliguei aqui o milho agora. Mas peguei um carocinho aqui, ainda tá um pouquinho duro. Vou deixar dar mais... Ficar mais uns cinco minutinhos. Aí eu tiro pra colocar a fava pra cozinhar. Vem aqui agora, minha gente. Vem buscar um. Jesus amado. Entrou galinha aqui, olha. Tudo puro. Olha o tamanho do buraco, olha. Será que foi elas que fizeram? Como é que elas comeram isso aqui? Olha isso aí. Acho que tá parecendo mais que um cachorro, né? Até pelo buraco ali também. Acho que foi cachorro. Se não foi galinha, foi cachorro. Porque eu não tô vendo... Pegada delas, não. Eita. Olha o pezinho de pimenta, como tá bonitinho. A sua hormiga andou picotando aqui. Cebola também tá. Enorme. Inclusive já tem dois dias aí saindo. Eu não sei se faz muda assim depois. Dois tirando depois eu vou ver. Direitinho se faz. Se fizer eu já tiro e mudo pra outro lugarzinho. Porque é como se os dois... Pezinho. Eu já faço dois e duas mudinhas. Então, vou levar só esse mesmo. Tá bem grossa. E vou... Levar um pimentãozinho. Só pra me temperar o... Vou fazer ela mesmo. Que é galinha mesmo. Ela tá aqui todo dia, ó. Aqui tá as pegadas delas aí. Aquela ciscas e tudo. Mas aí eu tô em dúvida. Eu não sei nem mais. Acho que foi cachorro. Aquilo não tá mais pra... Tipo assim como cachorro quando ele tava pra deitar. Na coisinha fria. E pelo buraco da tela também, né? Gente, o milho eu já deixei separadinho aqui, ó. Essa pormela. E agora eu coloquei pra cozinhar. Esse aqui é o caldo do milho, tá, gente? Que eu nem lavei, né? Já ia usar de novo. Coloquei a fava pra cozinhar. Já coloquei a costela e as típulas pra cozinhar junto aqui também. Esperar começar a ferver. Aí eu já boto pra pegar a pressão também. Pinte as barrinhas de acordo com o zinho indicado. Já eu tô aqui fazendo atividade. Mãe tá ensinando aí. A gente vai pintar dez barrinhas. A mãe fala com o pessoal aqui. Pra eu falar. Só dá um oi aqui pro pessoal do canal. Oi, pessoal. Seis. Tchau, tchau. Ó, minha gente. O Mpunzaki já está pronto, ó. Eu nem gravei pra vocês fazendo tempero aqui. Que Laurinha chegou do colégio, tava enjoadinha, tava no braço aqui. Aí minha mãe quem foi refogando tudo aqui, não deu nem pra mim gravar. Mas tá pronto. Nossa, porque eu cozinhei a Fábio e o milho separado. Fiz o tempero, né. Juntei aqui e deixei só pegar o gosto do tempero. Tá pronto. Todo mundo comendo aqui já. O Jel também tá almoçando. Vai já pra escola. E eu vou fazer um pratinho aqui pra mim. Minha gente, já tá noite já aqui. Eu acabei nem gravando mais pra vocês depois que nós almoçamos e tudo, né. Eu nem gravei mais durante a tarde pra vocês. Agora já tá noite e acabei de colocar a Laurinha pra dormir. E é isso, minha gente. Eu vou dormir também. Amanhã tem que acordar cedinho, levar eles pra escola. Mas amanhã eu continuo gravando pra vocês, né. Amanhã pra mim, mas daqui a pouco pra vocês, né. Então, até daqui a pouquinho. Bom dia, meu povo. Bom dia. Já estamos bem seguindo. Laurinha tá indo pra escola agora, né, Laurinha? Sim. Sim. Dá um oi pro pessoal. Dá tchauzinha assim. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Também vai se despedir da vovó, né, Laurinha? Sim, tá bom. A vovó tá indo embora. Já estamos indo aqui. Tchau, Laurinha. Dá tchau aqui, mãe, pessoal. Tchau, pessoal. Mal chegou, mas já tem que voltar, né, infelizmente. E é isso. Tá esperando o carro? Tá esperando o carro. Ainda estamos aqui esperando ainda. Bora, vai mais tarde. E aí, pessoal. Vamos, papai. Vamos esperar o carro aqui, que minha mãe vai. Ela vai pegar pra Juazeiro do Norte e de lá ela pega pra casa, né? Solzinho aí dando o ar da graça, né? Já bem quente essa hora. Sete horas da manhã agora, hein? Olha, isso aí vai... E tamo aguardando aqui, né? As vão passar. Oi, Laurita. Fala tchau, Ramon. Tchau, Ramon. Tchau, vovó. Tchau, vovó. Como é, amor? Eu fiquei brava com tudo, né, mulher? Eu só disse que nós não íamos, mas só isso. Agora não pra escola. Tá bom? É, minha gente, já em casa, né? Deixei Laurinha na escola. De volta à realidade. E que realidade, viu, gente? Que realidade, viu? Deixa eu virar aqui pra mostrar um negócio pra vocês. Olha pra isso, minha gente. Isso aqui são roupas minhas, tá? Ó. Isso aqui é pozinho da madeira. Misturado com areia, sei lá. Tava aqui, eu fui abrir o guarda-roupa hoje de manhã. E notei que tava subindo cupinha aqui, ó. Tava subindo até aqui, mais ou menos, ó. Aí quando eu notei que eu vi que eu tirei as roupas assim, já entava tudo. Aí porque eu já tirei com paninho, sabe? Mas isso aqui, onde tá aqui essa mancha branca, era cupinha aqui, aquela capinha de cupinha, sabe? Tudo isso aqui, ó. E tinha um subindo até aqui, aí eu derrubei. Já quisei, tirei essa... Ó, tá até sujo aqui esse paninho. Essa talba fica bem aqui, que é onde fica a minha roupa em cima, né? Tirei as gavetas aí. E essas aqui eram as que estavam mais próximas lá, ó. Que tava tudo cheio, ó. Ó. Vou até bater ali fora já pra tirar esses aqui. As que estavam mais encostadas lá na madeirinha atrás, todas pegaram. Ainda bem que parece que tecido eles não comem, eles só fazem a casa mesmo, assim, ó. Não tem mais comer mesmo, acho que eles não comem, não. Enfim, aí tá aqui as outras aqui. Essas aqui são as que menos... Que não pegou, né? Nelas, assim, tá. Aí eu vou agora limpar ali dentro. Vou ver o que é que eu consigo fazer. Eu vou ver se já não tem alguma coisa ali. Porque o pozinho que eu tinha aqui, que eu tinha jogado do outro lado ali, acabou. Eu tinha pensado em jogar um pouco de gasolina ali, mas aí eu desisti, porque eu sei que vai pegar o cheiro na roupa, né? Porque falar também que gasolina com óleo queimado é bom. Mas eu não vou fazer isso não, porque vai pegar o cheiro na roupa. Então, e o pozinho que eu tinha acabou, então eu vou deixar pra... Vou só limpar mesmo. Vou... Minha mãe ensinou também que... Ela falou que é bom vinagre com canela. Então é até melhor, né? Eu não acho que eu não tenho mais vinagre aqui não, mas eu vou ver se dá um pulinho ali e vou comprar. Aí eu coloco... Canela não, gente. É o outro cravo, né? Que tem os pedacinhos. Mas aí eu vou ver pra mim poder colocar aí. Vou limpar, bem limpar de um paninho. E colocar as roupas no lugar de volta. É a única coisa que eu posso fazer, né, gente? O que é que eu posso fazer? Ainda tem também, gente. Essa madeira aqui tava toda inteirinha, ó. O que fizeram aqui já. Só o papelãozinho. Esse aí, ó. Né, gente? Parece até que esse também nem vai pra outra casa, né? Ai, ai. Infelizmente. Porque aquele ali mesmo... Esse outro mesmo aqui, eu não tenho fé mais dele sair daí, não. Ó, já tirei até as duas portinhas daqui que tava tudo caindo. Ó, lá atrás já não tem mais nada. Enfim, tá tudo quebrado. Essa semana também. Ó, eles tavam comendo aqui, ó. Já tava quase a parte. Já, ó. Eu matei o que eles tavam comendo aí. Enfim, né? Aquilo que a gente pode aproveitar ainda é uma madeira que esteja boazinha. Tipo essas portas aqui pra ver se a gente faz até... Pelo menos uma coisinha pra colocar a roupa em cima lá. Enquanto eu não compro o outro. Mas... Parece que esses daqui não vão, não. Principalmente se tiver algum focozinho, eu não sou nem louca de levar, né? Porque vai infestar lá também. Enfim, a gente vai levar essas aqui lá pra fora. Sacudir tudo lá. Eu desculpo, porque senão eles começam já a achar outro cantinho pra se esconder. Porque ainda tem uns aqui. Né? Como vocês viram, tem uns até vivos aqui andando ainda, ó. E colocar pra lavar essas roupas. Ó. Aí, gente, eu consegui afastar esse aqui pra frente agora, né? Pra me dar uma olhada atrás. Que surpresa. Como faz que eu achei que ia dar mais... Né? Tanto mais sujeira quanto mais cupim, né? Mas tem tanto assim, né? Tem um pouco de terra, né? Da própria parede aqui. Aí, deixa eu... Vou tentar tocar lá atrás. Bastante terra. Olha quanta terra, minha gente. Olha, pra vocês aí que eu não brinco quando eu falo que isso aqui... Que a casa não para nem conta dessas terras. E tudo é da parede, ó. Que cai, tá vendo? Daqui, ó. Aqui nesse meio não tá tão sujo. Porque aqui é onde eu consigo pegar com a vassoura, com o outro também, né? Mas até aqui não dá, né? Esse aqui, gente, ó como é que tá esse guarda-roupa. Tá vendo? Já não tava prestando. Aí vai o cupim como o resto. Aqui tem mais... Esse aqui já é velho, ó. Nem cupim tem mais, não. Ele já vem, acho que foi o que comeu aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa parte de trás eles comeram todo. Aí comeram e foram embora por conta própria, né? Aí depois agora eu vou voltar de novo, né? Que eu não vou começar a fazer aqui. Ó. Aqui tem, ó. Esse aqui é o que tava passando pra lá. E é isso, minha gente. Eu vou pegar a vassoura, passar aqui atrás, ó. Baixando a casa de aranha. Aproveitar, né? Que eu tirei e vou derrubar esses aqui. Também tem casa de aranha na parede. E varrer esses aí, né? Vou pegar uma máscara também, porque eu ainda tô rouca. Pode ser que essa coelha não faça bem também, né? Mas, eu só me... Eu vou pegar um sintonyo Eu vou pegar um sintonyo Eu vou��! Eu vou pegar os sinteyed a droga, né? E eu vou brincar no meu apicábilo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL